Barbie e Ken são novos pais! Como fazer um carrinho de bebê, comida pra bebê, um pacote de fraldas e talco para um bebê da Barbie? Assista ao nosso novo vídeo! Chegou o dia tão esperado! Uma cegonha entrega um bebê! Os pais mal podem esperar! Esse é o nosso bebê! É tão pequeno e bonito! Limpe um pote de tinta. Corte uma tira de papel e envolva em torno do frasco. Recorte uma etiqueta hippie impressa. Coloque o açúcar. Meu bebê ficou com fome! Hora do lanche! Então podemos dar um passeio! Pegue um tubo de bolhas de sabão vazio. Corte o fundo com uma faca aquecida. Remova os detalhes em excesso da tampa. Corte um logotipo impresso de óleo de bebê. Cole fita adesiva. Enche o frasco com óleo usando uma pipeta. Feche com uma tampa. Nosso bebê realmente adora uma massagem agradável e suave. Separe o corpo de uma caneta esferográfica. Aqueça uma faca. E corte a parte inferior do corpo. Lixe o corte com uma lixa de unha. Recorte uma etiqueta impressa do Talcom Johnson. E cole no corpo de plástico. Encha com talcom farinha. Corte um pequeno círculo de um ralo. Cole com cola quente na parte superior do corpo. Um talco de bebê está pronto! Agora o bebê sempre se sentirá seco e confortável. Corte um pedaço de tule amarelo. Dobre a borda. Costure. Faça do outro lado. Passe fios dos dois lados. Decore as bordas com pompons. Puxe o fio. Amarre as fixações no berço. Temos uma rede de bebê confortável para uma soneca ao meio-dia. Imprima uma etiqueta Pampers e corte-a. Meça seu comprimento e largura. Escreva o pacote. Corte com uma faca. Cole com um bastão de cola. Prenda as etiquetas nos dois lados da caixa. Enrole os lados com fita larga. Corte alguns pedaços idênticos de uma tira de aveia rosa. Dobre a peça quatro vezes. Corte o canto externo para arredondar o corte. Você recebe uma peça em forma de T. Prenda a fita dupla face nas bordas salientes. Corte uma peça de montagem. Coloque no bebê. Fixe a fralda nos laterais usando fita dupla face. Decore a fralda. Faça algumas fraldas com corações brilhantes. Nosso bebê se sente incrível nessa fralda rosa chique. Barbie mãe está na corrida para trocar a fralda. Coloque em um recipiente especial para fraldas. Agora vamos limpá-lo e transformá-lo em um anjo limpo e com bom cheiro. Barbie e Ken estão se preparando para se tornar pais de gêmeos. Vamos fazer camisetas especiais para eles. Os pais querem camisetas com fotos. Contorne os gêmeos com tinta acrílica. Adicione uma vagem de ervilha verde. E escreva gêmeos em azul. Ken! Você é o pai mais legal! Novos pais estão se divertindo. Barbie e Ken estão dançando alegremente. Ken! Esse é um dia tão bom! Hoje eles encontraram dois bebês lindos em um canteiro de repolho. Uma menina e um menino. Os bebês adoram estar nos braços de sua mãe Barbie e pai Ken. Mas dormir em um carrinho é muito mais confortável. Vamos fazer um carrinho de bebê para os gêmeos. Use duas metades de uma caixa de plástico. Vamos precisar de EVA. Cubra o interior da caixa e prenda com cola quente. Corte o excesso. Marque a forma dos lados. Recorte os detalhes e cole-os. Temos duas metades de um carrinho de criança. Corte um pedaço de tecido apropriado. Aplique cola e dobre a borda. Decore as laterais do carrinho com tecido. Corte o excesso. Decore e prenda as bordas com cola quente. Junte as duas partes. Aplique cola quente nos cantos inferiores. E cole em um ângulo reto. Pegue as rodas de Lego. Faça os pauzinhos mais curtos. Cole-os fazendo uma cruz. Fortaleça a articulação com um arame. Uau! Aplique cola quente na base das rodas. Prenda os pauzinhos. Instale o berço. Corte os canudos ao meio. Faça uma alça para o carrinho. Cubra a base do carrinho com tinta acrílica. Remova as rodas. Enrole a roda em fita dupla face. Prenda uma tira de EVA por cima. Prenda as rodas de volta à base. Decore o carrinho. Prenda as asas de ouro nas laterais do capô. E aqui está! Um carrinho de bebê elegante para novos pais elegantes. Os bebês adormeceram e os pais estão colocando-os no carrinho. Mas eles precisam de chapéus para uma longa caminhada. Pegue meias velhas rosa e azul. Corte o calcanhar com uma tesoura. Coloque os bebês. Dobre por cima e prenda com cola quente. Dobre a borda. Faça duas pares de orelhas de tecido. Cole as orelhas com cola quente. Esses bebês são tão estilosos! Agora os bebês estão prontos para uma caminhada. Os bebês e os novos pais passaram um bom dia juntos. Hora de ir para casa. Dormam em suas camas, crianças. Façam lanche primeiro. Bebês cheios e felizes dormem bem a noite toda. Boa tarde! Essa é a nossa primeira sessão de fotos de bebês e estamos um pouco preocupados. Queremos que as fotos sejam criativas e incomuns. Eu tenho algumas ideias incríveis para o seu lindo bebê! Pegue tecido de lantejoulas. Recorte uma peça adequada. Costure ao longo da borda. Faça um cinto com uma sequência de lantejoulas. Traça um modelo de caldo de sereia com um marcador. Corte duas peças idênticas. Costure-as. Coloque enchimento de fibra de poliéster. Costure na base. Uma calda de sereia está pronta! Pegue argila laranja. Abra! Corte seis pedaços iguais. Junte três e fixe-os na base. Junte duas metades. E decore com o strass. Faça um cinto de argila e prenda o laço no peito do bebê. Decore a cabeça usando um arco com uma estrela de mar brilhante. A sereia bebê está pronta para uma sessão de fotos. Separe a base de um copo de papel. Corte a parte superior. Pegue o barbante. Aplique cola em todo o copo. Enrole o barbante ao redor do copo, começando pela borda inferior. Pegue pompons de cores diferentes. Aplique cola na borda superior do copo. E decore com os pompons em toda a volta. Encha a cesta com pompons de tamanhos diferentes. Uau! Use uma fita de penas brancas. Junte moldando um oito. Corte o excesso. Costure onde se sobrepõe. Fixe as asas nas costas do bebê com um fio. Pegue um arame brilhante. Enrole-o em torno da base de um bastão de cola. Torça a base do arame. Tire. Pegue strass. Aplique cola quente no arame. Mergulhe em um pote com strass. Um ralo brilhante está pronto! Fixe a base da áurea atrás das costas. Anjinho, você é tão fofo! Três cenários mágicos para sessões de fotos aguardam os clientes. Um anjo em uma nuvem. Ou uma pequena sereia. O que você mais gostou nesse vídeo? Um carrinho de boneca? Uma rede de berços? Camisetas para Barbie Ken? Ou cenários de sessão de fotos? Dê um joinha! Inscreva-se no Lalilu! E clique na campainha para não perder nenhum novo vídeo emocionante! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti